Olá pessoal, nós estamos aqui na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Acabamos de concluir o leilão da linha prata, linha 15, na zona leste da capital de São Paulo. É a retomada do monotrilho e obras que serão concluídas já na sua primeira etapa até dezembro deste ano, levando até São Mateus, no extremo da zona leste de São Paulo, um monotrilho que vai transportar 300 mil passageiros os dias. Eu vou pedir ao Rodrigo que indique qual a vantagem de termos feito por concessão esta linha prata, que de uma obra parada passa, a partir deste mês de março, a ser uma obra em conclusão. Valeu, governador, a crença que o nosso governo tem é que a prestação de serviços pelo privado é mais eficiente, é mais barata para o usuário e para o Estado. Isso vai permitir o Estado se desobrigar de novos investimentos nessa área e vai fazer com que a outorga paga aqui hoje possa ser redirecionada para as áreas importantes do governo e prioritárias como segurança, saúde e educação. Alexandre Baldi, um fato importante também, além daqueles mencionados pelo vice-governador, é a agilidade. Com a concessão, temos agilidade. Tanto é que já neste mês de março as obras serão retomadas. É isso? Com certeza, governador. Retomaremos quatro estações agora neste mês de março e uma quinta que será dada a hora de serviço para que no período de 18 meses possamos sair de 60 mil passageiros hoje em dia para 350 mil passageiros cidadãos que serão transportados pela linha 15 Prata do Morotrilha, do metrô de São Paulo. É São Paulo acelerando o seu progresso.